Fala galera, é o Vodro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje fazendo um vídeo diferente Já queria mostrar pra vocês aqui uma pequena conquista minha De meu estúdio, meu setup, o que eu uso pra gravar, acho que eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui Mas ele é um vídeo meio especial assim, porque quem me acompanha há muito tempo aqui no YouTube Deve ter pego o meu início, já viu as histórias que eu contei Que eu comecei meu canal com alguns pedaços de cano É, eu tinha 200 reais na minha conta E eu comprei alguns canos de PVC, lâmpada, papelão E fiz uma luminária pra mim Foi quando eu decidi voltar pro meu canal E tá pra completar 10 anos o canal, bastante tempo né E me marcou bastante assim essa passagem, porque era meu último dinheiro Eu tava passando uma crise financeira violenta E eu peguei esse último dinheiro, que eu podia, sei lá, comprar comida pra minha família Ou feito qualquer coisa E comprei os PVC's e fiz minha própria luminária E o começo foi difícil, viu galera Eu passei por uma braba E não só nesse momento, desde a minha infância Nasci pobre né, eu gosto de falar que eu sou canela cinza E é uma conquista muito grande E eu queria compartilhar com vocês aqui, né Nada extraordinário, enorme, gigantesco Mas mesmo assim é aquela vitória que eu acho que vale a pena mostrar Pra quem tá comigo desde o começo, aqui chegou agora E quem quer se aventurar também, explicar um pouquinho como é que foi Só pra vocês terem ideia Essa foto aí que eu tô colocando pra vocês Eu coloquei ela em preto e branco Eu postei na comunidade do YouTube isso daí Porque tinha uma infiltração na minha parede Tava morrendo de vergonha, né Eu tirei a foto e era meu cantinho onde eu tinha Esse meu computador, que era um AMD K6 Totalmente defasado AMD K6 é antes da... Ave Maria, cara Antes dos Pentium ainda Era uma coisa assim que eu paguei, acho que na época 150 reais nesse PC Era um computador usado Aqui em São Paulo tem bastante Eles fazem troca em banco, essas coisas E põe pra vender Então era meu computador de trabalho Eu tinha uma filmadora velha já que eu usava A microfone eu não tinha E aí foi indo toda a evolução E eu queria compartilhar com vocês Então vem comigo, pra você conhecer um pouquinho Como é que é o estúdio aqui do Big Manga Mangão, canal Manga Q Chega aí Bum, escuro, né Vou acender a luz aqui pra vocês Agora tá melhor, né Deixa eu abrir um pouquinho a porta Como vocês podem ver Eu tava gravando aqui, né E aqui é meu estúdio E agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dele Eu fiz algumas modificações com o passar do tempo E eu vou explicar mais ou menos como funciona aqui o meu estúdio Acho que eu vou começar por aqui, né Essa obra de arte Essa é minha Tiamat Representa muito pra mim Porque antes dos animes Eu comecei a gostar do Fantástico Por conta de Dungeons & Dragons Então Tiamat, o dragão do Caverna do Dragão É muito marcante Essa peça aqui é linda, é maravilhosa Ela é enorme, tem 50 centímetros Eu fiz esse módulo aqui pra ela Isso aqui é uma mesa que eu fiz Eu peguei esses bastão da Vidin Que são de mim, né Eu falo que é o de mim do BTS Que são reguláveis, cara Esse aqui é maravilhoso É uma mesa, como vocês podem ver Tá vendo? Eu copiei esse aqui do Peter, do iNerd Você pode mover pra qualquer lado Posso pôr um notebook, trabalhar Então tem duas iluminações Essas lâmpadas da Yongnu Só pra não dar uma estourada Eu vou puxar um pouquinho aqui pro lado Como vocês podem ver Ela é bem forte Ela tem reostato Eu posso deixá-la amarela Branca Eu trabalho com elas Aqui uma mesa Onde eu posso apoiar Colocar minha câmera Eu uso bastante essa mesa E eu posso movimentar Porque quando eu criei o estúdio Eu queria realmente utilizar 360 dele E Aqui Minha mesa de trabalho hoje Não sei se vocês podem ver aqui Tá vendo isso aqui? Duas telas, né Pra causar impressão Day trade Que eu tô ganhando muito dinheiro Com isso aqui Inclusive eu vou oferecer um curso pra vocês Mentira, galera Coloquei aqui só pra enganar vocês É que quanto mais tela Mais impressiona, né Mas já vou falar aí do computador Tá rolando Guts ali Aqui é Uma estante que eu fiz E quando eu fiz essa estante Eu queria Colocar um pedacinho De cada coisa Que representa pra mim Não consegui terminar ela ainda Vocês podem ver A parte de baixo Tá faltando algumas coisas Se você quiser mandar alguma coisa Eu aceito Mas eu coloquei algumas coisas Importantes, né Esse quadro aqui Foi minha esposa que fez Quando a gente começou a namorar Esse aqui Esse aqui é maravilhoso, né Os almirantes de One Piece Bersack Esse aqui é meu quadro Do Oda Não sei se vocês já viram Ele é um quadro autografado Pelo Oda Minha jaqueta do Caneda Do Akira Shenlong E ainda quero terminar Mas esse aqui é basicamente Meu fundo, né Então eu trabalho usando esse fundo Mas eu também posso usar ele Como quina Então fica sempre a dica Pra você aí Se você tem um quartinho Pra fazer alguma coisa Dá pra usar isso Ou aqui Eu coloquei essa lâmpada Eu coloquei essa lâmpada mais retrô Que eu posso fazer um outro vídeo Eu vou colocar uma poltrona Que ainda Pra mim gravar outros tipos de vídeos Mas Pô galera É Vocês não tem noção, né De quem tinha Uma parede com infiltração ali Com vergonha Alguns pedaços de cano Hoje Tá utilizando esse equipamento Inclusive Eu tô gravando aqui Com a GoPro Eu comecei o canal com a GoPro, né Eu falei da filmadora Mas eu comecei com uma GoPro Que eu tinha Na época eu surfava Andava de skate e tudo E tinha essa GoPro E comecei com ela Eu usava a mesma Microfone Eu falei Não, eu vou gravar esse vídeo Usando uma GoPro Então eu coloquei a GoPro aqui E É muito legal Tá fazendo esse vídeo E relembrando Tudo que passou Pra chegar até aqui, né Então aqui a gente tem O nosso day trade Mentira Vai day trade Você vai perder dinheiro, cara Esse é meu PC novo Não é um AMD K6 hoje Tá bom Não vou lembrar as configurações Eu sou meio Orelha seca de computador Mas é uma máquina Bem interessante Bem legal Que me permite Editar Rodar vídeo Tudo de uma forma bem Bem rápida Bem ampla Esse aqui é um quadro Que eu lancei Pra galera Edição limitada Foram acho que 100 peças Que eu fiz de cada E pretendo Fazer novamente Eu sempre fui muito fã De coisa Mais exclusiva Você tem um quadro Do Oda Aí eu falei Vou fazer isso aqui Pra galera também Eu fiz esses quadros Aqui Em edição limitada Eu poderia deixar vendendo Que eu sei que ia vender Mil, duas mil Três mil peças Mas nem tudo é dinheiro Eu tava vendendo Uma experiência Pras pessoas E eu espero que a galera Tenha curtido Eu pretendo fazer isso Um dia Eu gosto dessa experiência De você ter uma coisa Diferenciada Sabe Então tá aí Esses quadros Que foram uma coleção Limitada Que eu mandei pra galera Então eu deixo Essas duas telas Uma tela Geralmente eu uso Eu tô escrevendo Às vezes eu coloco Aqui o episódio Do anime Pra mim Assistindo E escrevendo Ou o próprio capítulo Facilita muito Ter duas telas Essa televisão Eu coloquei Pra videogame Que eu quero fazer live Então eu quero Realmente depois Mais pra frente Usar as telas Uma pra chat Uma pra controle Com OBS E a tela aqui Pra videogame Coloquei essas iluminações E essa aqui Mais retrozinha Equipamento O que eu uso De equipamento Galera Olha Eu tô usando Tô gravando aqui agora Vocês tão vendo Aqui pendurado Com o DJI Mic Ou DJI Mic Que é um microfone De lapela Muito legal Ele é muito bom Ele é Se você tá começando Agora Microfone de lapela Ele é interessante Qual que é o combo Qual que é o combo Pra quem quer começar No YouTube A tríade santificada Pra começar no YouTube Uma boa iluminação Um bom áudio E claro Uma boa qualidade No seu roteiro No seu vídeo Mas o combinho Que não pode faltar É áudio E iluminação boa Tá bom E eu fui aprendendo Demorei pra aprender Mas fui aprendendo isso Então eu tô usando aqui Eu tô usando uma GoPro Tô usando o DJI Que é muito legal Mas o que eu uso No dia a dia No dia a dia Isso aqui é maravilhoso Eu uso um Zoom H1 Tá Ele é microfone Mas ele também É um gravador Então todos os meus vídeos Eu gravo separado O áudio Tenho sempre um backup E hoje eu uso Uma Canon Uma SL3 Que também atende muito bem Mas sendo bem sincero Hoje em dia As câmeras de celular Estão muito Mas muito melhor Vale muito a pena Você pegar seu celular E fazer um teste Porque As DSLR Se você souber usar Porque essa aqui É semi-profissional Mas se você souber usar Tiver lente Mas são equipamentos caros Só uma lente É quase o preço da câmera Aquela lente que desfoca o fundo Uma 50mm Celular vai muito bem Celular Microfone de lapela Iluminação Aqui eu tenho uma Husky Que é um fundo verde Retrate Você pode levantar Isso é muito bom Então eu posso gravar os vídeos Quando eu gravo o S-Best Antes de terminar meu estúdio Eu estava gravando aqui Terminou Eu só baixo E fecho Não ocupa espaço Também é uma Aquisição muito legal Para ter isso daí Para quem quer Economizar espaço Eu não falei da minha cadeira É uma Pichal Que eu ganhei de presente também Da minha belíssima esposa Quando eu vou fazer live Eu uso Um Quadcast Esse microfone Ele é maravilhoso galera Ele é muito bom Você pode ligar E ligar ele Apenas com um toque Mas o legal dele É que ele é direcional Você pode colocar Para receber o som Só de um lado De dois lados Dos quatro É um investimento Muito legal Para quem quer fazer Vídeo Usando o microfone Na frente E esse é meu estúdio Essa é a minha conquista E eu estou muito feliz Porque eu estou fazendo Diversas mudanças Hoje no canal Estou terceirizando Até a minha edição Dez anos Fazendo a própria edição Roteiro Gravando E chega uma hora Que eu preciso Alçar novos voos Então consegui um editor Estou testando Algumas edições Para realmente deixar Essa você deve ter notado E vou incluir Um novo vídeo Agora no sábado Também Vou ter bastante tempo Para fazer outras coisas Quero lançar um podcast Já está engatilhado Quero partir Para outros projetos Também Então vocês vão viver Bastante aí ainda Mas esse aqui É o estúdio Do canal Mangakê É o estúdio Que demorou bastante tempo Não é rápido Tá bom galera Foram quase dez anos E ainda nem terminei Como vocês podem ver Ele é um pouquinho Mais humilde Não é tão grandioso Quanto o estúdio De outros canais enormes O Castanhari O Castanhari Fez um castelo Uma masmorra Baita de um cenário bonito O Peter O Noji Também do canal 90 Fez um cenário belíssimo Eu peguei muitas ideias Inclusive a prateleira Que eu gostei bastante De como ele fez Mas dá para trabalhar E como eu disse Quem tinha um computador Quem tinha um computador Comprado lá na 25 de março Por 200 reais E hoje Tem isso daqui Para quem começou Com uma luminária De cano PVC Eu queria não só compartilhar Então isso com você Mas essa vitória E para vocês Verem que é possível Galera Eu poderia falar Para vocês Que tudo foi fácil Que tudo foi muito rápido Mas não é Tudo no seu devido tempo Mas o legal É você saber Que é tudo No seu devido tempo Uma hora acontece Uma hora chega E para mim Eu estou um momento Muito feliz aqui Espero poder continuar Fazendo o vídeo Para vocês Por muito tempo Que vocês continuem também Eu quero que o canal Vá para outros caminhos Quero falar de outras séries E agora finalmente Eu vou conseguir Beleza? Então espero que vocês Tenham gostado Do passeio Do canal Mangão Visto que Os meus Equipamentos São básicos Do básicos Mas funcionam Muito bem E que você pode começar Com um caninho de PVC E chegar onde chegou Lembra? Analogia Um barril E um sonho Pois é Um barril E um sonho Lembra isso Leva para o resto Da sua vida Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu por assistir Fui